O Einstein, ele deduziu várias equações, e aí várias pessoas pelo mundo começaram a resolver as equações do Einstein, e esse cara era um crânio, né, era um cara fora de série que ele foi, acho que um dos primeiros a resolver ela inteirinha ali, que a gente chama, e mandou e tal, só que aí era isso. Aliás, muitas coisas do Einstein, cara, ele chegava e falava, cara, isso aqui deve existir, cara, lá que isso vai pra lá, isso aqui também não, lá que isso vai pra lá, entendeu? Entendi. Então foi assim, com onda gravitacional, buraco negro. Constante cosmológico. Constante cosmológico, que pode ser a energia escura, né? Então, o que é a constante cosmológica? Que seria exatamente essa expansão do universo que o Sérgio explicou, que ele tem essa crise cosmológica, justamente nessa constante, que a constante vai nos dar o quanto o universo tá acelerando, porque assim, o que que acelera o universo? A gente não sabe, a gente chama de energia escura, e tudo tem uma constante no universo, por exemplo, matéria, se a gente pegar toda a matéria, é um tanto de matéria e ela é conservada, então tem uma constante de matéria bariônica, que a gente chama, matéria escura, também tem uma constante. Aí energia escura também deveria ter uma constante dela, que é a constante cosmológica. E é até curioso essa história, porque o Einstein, ele propôs essa constante, só que ele achou que ele tava errado. Depois ele tirou. Ele tirou. E aí ele falou, não, isso aqui tá errado, vou apagar. Anos depois, falaram, não, pera lá, talvez Einstein tinha razão. Aliás, é um livro muito legal que chama O Maior Erro de Einstein. Ele chama a constante. Ela apareceu, ele foi resolvendo, ela apareceu. Ele falou, cara, não, isso aqui não pode ser, tira isso aqui. E agora ela tá nessa, né? Será que é? Será que não é? Energia escura e matéria escura é o nome que a gente dá pra energia e matéria que a gente não sabe o que é? Assim, a energia escura em si, a gente não sabe nem se é energia, de fato. A gente não sabe nada. Ela recebe um nome que, assim, a gente não sabe nada. A matéria escura, a gente não sabe o que ela é, mas a gente sabe que é matéria. Que ela age, pelo menos, como matéria no sentido gravitacional da coisa. Ela não interage de forma eletromagnética, mas a gente sabe que quando a gente calcula a massa de uma galáxia, tem uma matéria escura ali que a gente não tá enxergando. E a gente, assim, a gente sabe que é matéria, que interage gravitacionalmente, mas a gente não sabe o que é. Agora, a energia escura, a gente não sabe nem se é energia. A gente não sabe nada sobre... A gente só dá o nome de energia porque é o que ajuda a acelerar o universo, expandir ele mais rápido. Então, se expande ele mais rápido, ah, deve ser alguma coisa tipo uma energia que tá sendo jogada ali e levando. Então, só que pode ser que seja a constante cosmológica, entendeu? Pode ser que seja outra coisa. Aí o pessoal dá esse nome aí, que também não é que é escura porque é preto, tem lá o dark, né, que a gente fala. A gente já começou disso, né? Porque essa palavra, o dark, que a gente fala, no inglês, ele tem um significado mais de obscuro, tipo desconhecido. É igual o dark side of the moon, não é que é o lado escuro da lua, é que é o lado desconhecido, obscuro, né? Então, a dark matter, né? A matéria escura. É uma matéria, só que a gente desconhece o que ela é. Então, ela é obscura ali pra nosso conhecimento, né? Mas o pessoal às vezes fala assim, ah, mas o que é? Uma matéria preta que tá ali? Não, não tá ligado com a cor. Essa matéria, ela, bom, ela tá pra todo lado também, imagina, a matéria escura. Sim, tá pra todo lado, principalmente em torno das galáxias. Boa parte da galáxia é feita de matéria escura. Tanto que quando você dá pra fazer simulação com matéria escura, por exemplo, você joga um monte de matéria escura lá e vê o que acontece. Aí quando você faz essa simulação, você percebe que ela meio que se junta em torno de galáxias. Então, inclusive a ideia da formação de galáxias é isso, que no começo do universo tinha matéria escura, ela foi fazendo blobs, né? E aí foi atraindo a matéria que a gente conhece, que a gente chama de matéria visível. Então, ela foi atraindo e ali formando as galáxias. Ela tá em todo lugar, mas assim, ela tá mais concentrada, digamos assim, em torno das galáxias. Dá pra gente imaginar o que que... Não dá, né? O que que tem na matéria escura. Você quer saber o que é legal disso tudo? Se você pegar toda a massa do universo, 96%, 96% é matéria escura e energia escura. É coisa que a gente não conhece. A gente só vive em 4%. Do que a gente vê, é só 4% de tudo que tem no universo. Não, isso é absolutamente assustador, na verdade. Porque, porra, assim, dá pra gente... A matéria escura, ela pode abrigar... A matéria escura, ela pode ser. A gente não sabe, né? Mas ela pode ser que ela tenha uma partícula dela. Entendeu? Uma partícula. A gente não sabe se tem uma partícula ou não. Existem experimentos espalhados pelo mundo todo aí, no fundo de montanhas e tal, pra ver se detecta a partícula da matéria escura. Até agora, por enquanto, nada, né? Onde que a gente vai detectar um bagulho que a gente não sabe nem como é, como funciona, nem nada? Por isso que os caras fazem. Eles cavam uma montanha e lá no fundo dela, sei lá, 5, 6 quilômetros de profundidade, eles colocam um tanque gigantesco lá, de água e tal, tudo muito bem tratado, muito bem. E deixa lá. Se ela tiver uma partícula, eles acreditam que essa partícula, em algum momento, né? Ela vai causar uma pequena variação ali. Porque ela vai atravessando a montanha, tudo, sem interagir. E na hora que ela atravessar a água, aí eles têm os sensores e tudo, que eles vão conseguir detectar. Mas até agora, nada. E tem vários desses experimentos. Tem na Antártica, tem na Itália, né? Que é famoso também. Porra, por que que não... Por que que é... Caralho. Ó, os caras botam lá o tanque com água e sensores, o caralho, não sei o que, esperando que a matéria escura interaja com isso, que é sendo que ela não interage com nada. Se ela tiver uma partícula. É que a gente não sabe se ela tem. Não, e mesmo que tenha, o que faz a gente acreditar que ela interagiria com o que a gente montou ali? Assim, tem algumas ideias teóricas, que a partir da... Assim, ela vai interagindo com o que ela vai passando, ela vai se interagir. Na hora que ela interage com os átomos ali, gravitacionalmente, pode emitir alguma coisa. De forma assim, a interação gravitacional mesmo. Tá. Porque a gente sabe que a matéria escura interage gravitacionalmente, isso é certeza. Tá. Agora, os outros tipos de interação que a gente não... Ela não... De forma alguma, sabe? Com nenhum tipo de matéria. Então, na hora que ela passa, ela pode interagir gravitacionalmente, ter um sensor ali que percebe essa interação. E aí a gente sabe que se passou... Mas até agora não foi nada. Nada. São vários experimentos, nenhum detectou absolutamente nada ainda. Então, isso é uma ideia. Tem uma ideia super radical, que eles falam que a matéria escura pode ser milhões de buracos negros, que a gente não vê. Esse pequenininho de massa estelar, né? Que é aquele de 10, 20 vezes, que estão isolados. Nenhuma estrela passa perto dele, nem nada. Então, a gente não vê. Então, mas ele age gravitacionalmente pelo universo. Então, será que a matéria escura não seria uma aglomeração gigantesca, né? Existe essa ideia. E tem das anãs marrons, né? E tem da isso. Que a anã marrom é um tipo assim, não é nem estrela e nem planeta. É meio que tá no meio termo ali. Ela nem se decidiu nem que é planeta nem estrela. E ela não tem missão nem nada, né? Qual que é a definição de estrela, então? A estrela é um objeto que ocorre fusão nuclear dentro do seu centro. Ele tem massa suficiente para iniciar o processo de fusão nuclear. Tá. Que é diferente de um planeta. Um planeta... É o que a gente aprende na escola, né? Planeta não tem luz própria. O que é essa luz? É o processo de fusão nuclear que gera a luz. Tá. Planeta não tem massa suficiente para o processo de fusão começar. Tá, tá. Entendi, entendi. E aí, a marrom... Aí existe um objeto... A marrom... Eu podia até fundir, mas eu não sei se eu quero. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E é dificílimo de detectar, porque como ela não emite radiação, a gente não vê. Para ver, tem que emitir radiação. Aham. A gente não vê e ela interage gravitacionalmente, porque ela é um objeto... Tem que emitir radiação ou refletir radiação, né? Emitir ou refletir. Qualquer uma dessas coisas para a gente poder ver. Mas a nan marrom, ela deve estar isolada. Ela não deve estar orbitando uma estrela. Então, se ela está isolada, dificilmente ela vai refletir. Ela emitiria. Imagina... Algumas a gente já identificou. Sim. Então, aí tem essas ideias. Aí, o que é a matéria escolhida? A gente não sabe. Então, fica nessa questão aí, ó. Tchau, tchau.